Música Um leitor pergunta se o correto é dizer segue os embargos ou se é seguem os embargos. Para responder a essa indagação, será interessante observar a conjugação de um verbo normal. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Quando eu observo essa conjugação, eu verifico o seguinte. Eu estudo. Eu é o sujeito, estudo é o verbo. E quando eu digo nós, eu digo nós estudamos. Ele estuda. Então eu vejo que conforme seja o sujeito, o verbo vai se amoldar à estruturação do sujeito. Então nós dizemos o seguinte, que o verbo concorda com o seu sujeito em número e pessoa. Ou seja, o verbo concorda com o seu sujeito. E os casos mais comuns são os casos de problemas que surgem por conta de determinadas circunstâncias. Eu digo, por exemplo, aconteceram casos ou aconteceu casos. E aí eu observo o que é que aconteceu. Casos. E quando eu observo qual é o sujeito primeiro, eu vejo com facilidade que não há como errar. Casos aconteceram. Um caso aconteceu. Mas casos aconteceram. Esse é o problema da inversão do verbo e do sujeito. Eu coloco o verbo antes do sujeito e eu acabo podendo me complicar na concordância verbal. Pois bem. Um segundo caso de problemas diz respeito a um exemplo como a pintura dos prédios exigiu grande esforço ou exigiram grande esforço. E aí o que nós precisamos perguntar é o seguinte, exigiu. O que é que exigiu? Se eu quiser dizer numa palavra só, eu vou dizer pintura. Pintura exigiu. Não prédios exigiram. Então eu vou dizer a pintura dos prédios exigiu grande esforço. Qual é o erro que se comete nesses casos? É o erro de considerar o núcleo do sujeito, não aquele que deva ser realmente o núcleo, mas outras palavras que possam eventualmente estar no plural. Esses são casos bastante comuns de erros de concordância verbal. Quando eu tenho um caso como o edital e a licitação, foram anulados. O que é que foi anulado? O edital e a licitação. Eu tenho um sujeito com mais de um núcleo. Edital, licitação. O sujeito é composto. E ele vem antes do verbo, o que é normal. E eu vou dizer, então, que quando o sujeito é composto, o verbo vai para o plural. O edital e a licitação foram anulados. Pois bem. Mas quando eu faço a inversão desse sujeito, eu posso ter complicação. Então, se eu disser, foram anulados o edital e a licitação, também é uma forma totalmente correta. Mas quando eu faço essa inversão do sujeito composto, que vai posposto ao verbo, eu vou poder fazer a concordância com o mais próximo. Então, é correto, por um lado, eu dizer, como já afirmamos, foram anulados o edital e a licitação. Mas também vai ser correto eu dizer, foi anulado o edital e a licitação, concordando com o mais próximo. E também, eu vou poder dizer, foi anulada a licitação e o edital. Então, quando o sujeito está em ordem inversa, eu não coloco o sujeito antes do verbo, mas eu posponho o sujeito ao verbo. Se o sujeito for composto, eu posso concordar com o mais próximo. No caso da pergunta do leitor, segue embargos ou segue embargos? A pergunta é bastante simples. O que é que segue? Embargos. E quando eu inverto, os embargos, eu não iria dizer, os embargos seguem. Eu iria dizer, os embargos seguem. Agora, é preciso tomar cuidado, porque o sujeito é embargos. Agora, se eu resolvesse dizer, por exemplo, a petição dos embargos, aí eu vou dizer, a petição dos embargos segue, porque o núcleo do sujeito não mais vai ser a palavra embargos, mas vai ser exatamente a palavra petição. A JBS assumiu um compromisso global, NET Zero 2040. Ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS exige desmatamento ilegal zero dos seus fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel. JBS NET Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.